E aí a galera aí da maromba, galera que não é maromba, enfim todas as pessoas que esse vídeo alcançar Hoje sexta-feira, vou até dar uma olhadinha aqui que dia é hoje Hoje, 12 de janeiro de 2024, o tempo passa, quando a gente está bem com a vida, o tempo passa que a gente nem percebe Já é 12 de janeiro, vou para mais um treino de perna, confesso que estou cansado Enfim, vou para lá, mais tarde Lobo Vaqueiro vai entrar em ação Fizeram um desafio para ele, cantar duas músicas E agora daí, depois você vai lá no Instagram de Fab Produções Que vocês vão ver as duas músicas que ele vai cantar, são músicas Pessoas da terra aqui, da cidade floresta, são compositores natos Pessoas que eu conheço E acompanha aí, eu vou filmar daqui para lá, vamos ver as novidades que estão no caminho E vamos ver qual vai ser o papo chimpa que vai sair dessa vez E acompanhe Pois é galera, antes de começar esse vídeo, inscreva no canal, deixe aquele like, comente, compartilhe, dê opiniões Até porque quando a gente inventa de entrar nas redes sociais, a gente fica exposto à opinião de vocês E deixe aquele comentário e vamos vazando esses vídeos aí, vamos compartilhando e vamos dando opinião aí ao lobo marombeiro Pois acompanhe aí Vamos nós Floresta Vamos ver como é que está Amanheceu a cidade de Floresta hoje Sexta-feira Sete horas da manhã Vamos ver aí como é que está a cidade Aí ó O lobo mora próximo aqui a essa igreja Santa Rosa de Lima Pois é galera, para vocês que não conhecem floresta Floresta é cidade aqui pernambucana Conhecida como floresta do navio, a terra dos tamarindos Fica a 460 quilômetros de Recife capital Onde a floresta foi, vamos lá, vamos ocupar A floresta fica mais ou menos uns 315 a 316 de altitude A floresta tem um clima semiárido Nesse tempo aqui o clima fica variado entre muito quente, chove e fria e esquenta Hoje floresta tem como Nazaré do Pico, os distritos Nazaré do Pico e Airi O político de floresta completa a cada dia 31 de março de 1846 E a fundação foi no dia 30 de abril de 1964 E a cada dia 20 de junho O boraixa completando Onde, através de uma lei Que eu não lembro o número nem nada Em 1907 Onde foi dada Legalmente como cidade E a cada 20 de junho o floresta completa o ano Em 2024 Vai fazer 117 anos O floresta tem uma habitação 33 mil habitantes E vem sempre crescendo Não me lembro quando eu cheguei aqui em floresta eu tinha 19 19 mil pessoas em todo o território Hoje estamos com mais 34 É isso O tempo para O tempo voa E a gente chega velho e morre A cidade continua crescendo Chegando aqui Eu já peguei ela de surpresa Aí meu ídolo aí Começa aqui com ele Então é pois é galera Estou aqui com ele Cleo 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 B É E aí, Cleio, vamos deixar de papo X, vocês sabem que o Lobo é um outro sério. E aí, vai expectativa para 2024, já que 2024... Pois é, galera, hoje está massa, hoje só tem fã aqui na academia. Galera, hoje é o dia, o Lobo está interagindo, mais um fã aqui. Como é teu nome? Toshio. Coxinha? Toshio. Como? Toshio. É o Lobão, o Lobo aqui, marombeiro fino. Mais um fã. Olha, galera, se você ver meu nariz rebitado, não se preocupe não, porque eu estou fazendo um tratamento de crescer o nariz, aí meu nariz vai ficar mais bonito. Olha, e eu não malho só o corpo não, eu malho a cara também. Qualquer hora eu vou fazer uns filmes lá, vou fazer uns vídeos aí, filmando a cara, malhando a cara. E aí, como é que está a evolução dos treinos? Tá pegado, tá pegado, tá pegado. Saíra. Deixa o nome, esse nome está na letra R, ó, tudo na letra R, eu tenho que fazer um tratamento de, é, 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 com uma foneaudióloga, foneaudióloga, sobre dicção. Pois é, hoje está cheio de fã, alguns gostam de interagir, outros não. Aqueles mais depressivos, não dá nem bola. Aqueles já são depressivos demais, já dão bola. E aí, sua vida é desse jeito, não adianta você ficar querendo mudar as pessoas porque ninguém muda ninguém, porque a dor já nasceu com suas doideiras. E só evoluir. Se você nasceu doido, você só vai evoluir. Se você nasceu bom, você vai evoluir também. E vai morrer do mesmo jeito. Não dá uma entrevista, fica só falando, pior que eu nem escutei, foi que eu disse, e hoje é treino de perna. Hoje é projeto perna de grilho crescer. Como é lindo, ó, caso agora. Como é lindo, eu sou fã do amor. Agora ninguém me chama de amor, não? Eu tenho um trauma de quem chama de amor. Me chama de lobão. Eu todo dia tenho um negócio de acolher por ali. Ele vai pra onde? Hã? Buscar café, né? Ó, pra quem não sabe, Cleo é viciado em café, ó. Ele mora pra aquelas bandas que todo dia ele pisa pra ali. Cleo agora quer ser meu diretor. Ele disse, não é pra me filmar de baixo pra cima, não. É de cima pra baixo. Dani, e aí, o que é que tu tá achando do meu tratamento no nariz? Tá afilando? Tá afilando? Não tô filmando tu, não. Tá, não. Não tá do mesmo jeito? Puxa, não, tá. Melhorou. Logo agora que eu fiz umas compras na... E uns produtos pra fazer naturalmente afilar o nariz, acompanha aí o nariz do lobo. Ó, ele vai pra ali, pra não pegar mal aí pra galera. Ele vai comprar... Ele vai no mercado comprar café. Ele já comprou o café pronto, né? Tem alguém lá que faz o café pra ele e ele traz pra cá. Pois é, pois é, pois é. Depois aí deu uns... Deixa eu botar aí uns 10 minutos de papo chimpa. Tô aqui na... Na gaiola. Agachamento. Vou fazer agachamento até não aguentar mais. Diz que é o melhor exercício. Então, tem o que tá... Dando um ênfase é o melhor. Pois acompanha aí. Inscreva no canal.